Assim, esse negócio que você falou de brinca, senta no chão e brinca, cara, como isso desenvolve a criança? Nossa, demais! De brincar, porque você entra no mundo deles, né? Esse negócio de fazer o som do carrinho, o aviãozinho, o... O Bento, ele é super onomatopédia, assim, sabe? Tudo é o som. Aí, faz puk, aí faz taque, aí, ele contando, você ri muito. Quando o brinquedo, por exemplo, a Raquel no perfil, pra quem, depois eu vou pôr na descrição, é Raquel Luzardo, né? Isso! Raquel Luzardo com Z, né? Isso! No perfil da Raquel, ela mostra muito, assim, essa estimulação através do brinquedo. Então, muitas vezes os pais compram um brinquedo, deixam ali o brinquedo, e muitas vezes a criança não vai criar um interesse naquilo, né? E aí, você mostra como cada brinquedo, eu acho muito interessante, né? Quem puder olhar, eu acho, assim, incrível. Como cada brinquedo, então, por exemplo, blocos, você coloca os blocos, e aí você vai criar uma história em cima daquele brinquedo, e não ele ali como um objeto, como outro qualquer, né? Porque pra gente faz sentido, é isso, é usar o brinquedo pra estimular a criança, né? E às vezes não precisa nem ser o brinquedo, você pode usar de brinquedo qualquer coisa. Sim! Então, a ideia é você ajudar a criança a construir em cima daquilo, né? E aí, você vai desenvolvendo repertório. Os sons onomatopéicos são incríveis, assim, ajudam muito no desenvolvimento da fala, porque são os primeiros sons que a criança consegue fazer, né? Então, é mais fácil você fazer um som do que uma palavra inteira. Então, por isso que a gente começa por eles. Por isso que tem o... Agolinha! Cocó! Au-au! Que é as primeiras coisas que eles aprendem, né? Tipo, os sons dos animaizinhos. Tipo, os sons dos animaizinhos.